Pergunta do Erci Almeida, lá de Palmas, capital do Tocantins. Ele quer saber qual é o melhor medicamento para ser aplicado em seus animais de desmame para que essa bezerrada ganhe mais peso durante a recria. A resposta com o médico veterinário Leonardo Júnior, ele que é gerente regional da nossa parceira de conteúdos Avetoquinol Saúde Animal, justamente para os estados do Tocantins e Pará. Aqui na tela. Gostaria de agradecer ao seu Erci Almeida, de Palmas, Tocantins, pela pergunta, onde ele quer saber qual medicamento, um suplemento que ele pode aplicar nos seus animais de desmama para ter um melhor desempenho, um maior ganho de peso dos animais. Então, seu Erci, são vários produtos que a gente tem no mercado que você pode estar aplicando, vários complexos de vitamínio, modificadores orgânicos, que vão te entregar um excelente resultado. Porém, eu acredito que a gente precisa avaliar vários fatores antes de tomar essa decisão. Porque a gente está falando de uma fase crítica na fazenda, uma fase em que os animais estão necessitando de um cuidado a mais. E como você mesmo afirma na pergunta, nós temos uma preocupação muito grande com relação à pastagem, à nutrição, que é muito importante. Então, você ter uma nutrição adequada, uma mineralização no coxo específica para essa fase, você ter uma água muito boa de qualidade para esses animais é muito importante. Por quê? Porque essa fase é uma fase onde o animal passa por um estresse muito grande. Ou seja, ele tem uma queda na imunidade dele. Por quê? Porque ele está saindo de perto da mãe dele e está indo para um local onde é estranho para ele, fora da sua rotina, certo? E isso faz com que o animal fique mais susceptível a doenças. Então, quando você desmama esse animal, é importante aplicar o indectocida nesse animal. Por quê? Porque o indectocida vai fazer com que o animal esteja protegido contra verminoses, contra carrapatos. E isso é importante para o desenvolvimento do animal. Porque o animal, quando ele tem uma imunidade baixa, ele pode ocasionar de se adoecer. E quando ele adoece, ele perde peso, ele deixa de se desenvolver. Então, utilizar produtos que te dão uma segurança e vai te dar uma alta performance desses animais é muito importante. E a gente tem produtos aí à base de Eprino, Mectina, Confluazuron, Ivermectina, Confluazuron, que são hoje os produtos mais indicados para essa fase de recria, né? Que vai dar uma proteção e elevar o desenvolvimento desses animais. Então, resumindo, não só aplicar um suplemento injetável, ter a base, né? Que é o quê? Um volumoso de qualidade, uma nutrição específica ali, mineralização no coxo, um indectocida de qualidade para esses animais, tá? Eu agradeço ao Mauro, um grande abraço ao Mauro e ao pessoal do Giro do Boi. E espero poder ter contribuído aí com vocês, tá? Um grande abraço.